Hoje eu tô aqui no Cuphead, como vocês tão vendo ali no cantinho esquerdo, ó, tem um timerzinho que eu posso só iniciar, ó Mas basicamente muitos de vocês aí devem saber que eu joguei Cuphead lá no JF Joguei mal pra cá E eu joguei bem mal E hoje eu vou tentar ver aqui o quão longe eu consigo chegar em uma hora E eu não tô conseguindo mexer Às vezes esse jogo é uma desgraça Tá, vamo lá Vamo ver o quão longe eu consigo chegar em uma hora Era isso que eu ia falar, eu não sei nem se eu falei Eu vou começar o timer assim que o jogo iniciar Assim que eu entrar em Será que é aqui já? Aqui é cutscene ainda Deixa eu pular isso aqui Calma a boca, velho Tá, começou Bora, Cuphead Ah tá, e uma coisa que eu esqueci de avisar vai ser só os boys, tá? Eu não vou nas fases Vou roubar esse morango aqui Posso dinheiro? Ahn... Eu vou comprar... O que que eu compro, velho? O que que é o normal de comprar no Cuphead? É isso aqui, Smoke Bomb Eu tenho que equipar, eu tenho que equipar Peraí que eu tô ficando maluco, mano Isso aqui é basicamente a tentativa de me redimir no Cuphead Foi do nada, eu tive essa ideia Eu só falei, ah, vou jogar aqui Não tenho nada pra jogar agora Pra gravar, então eu vou jogar o Cuphead E ver até onde eu consigo chegar Mano, eu ainda acho que tem alguma coisa Que eu não preciso atirar no... Na cebola chorona, velho Eu tenho quase certeza que não precisa Matar ela Será que eu tento isso? Tadinha da cebola chorona Eu vou tentar não, 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 não... Não atirar nela Será que precisa atirar nela, mano? Aí, ó Não precisa atirar na cebola Ai, filha da p... Caralho, mano, não tinha esse bicho aqui não, mano Caralho, eu nunca joguei contra... Contra essa porra aqui Caralho, eu me fodi! Eu nunca tinha visto esse bicho aí Eu só tinha a teoria que não... Que não precisava bater na cebola Quer dizer, a teoria eu não tinha visto em algum lugar Mas eu vou bater nela mais fácil que aquele bicho ali Porra, mano Eu morri no bicho mais fácil Que eu fui inventar de não bater na porra da cebola Aí, aparece isso, a desgraça Aí, eu vou te bater já, foda-se Vai chorar por quê? Vai chorar por quê? Não é um caralho, cebola Não é um caralho... Aí, ó Tome Ah, eu não tenho... Eu não tenho especial ainda, né? Então eu vou só... Toma Morre, cenoura Esse boss aqui é muito fácil, mano Eu só morri nele porque eu fui inventar de... Não atirar na porra da cebola, mano Isso que dá... Ah, podia ter usado meus especial ali, né? Acho que se eu perder mais é por causa da... Tudo culpa daquela porra da cebola Nem sei se é desse lado aí que o povo põe o... O timer do Cuphead, mano Quando eles fazem speedrun Porque eu não sei qual é o... Qual é o canto melhor aí pro... O timer, mas vai ficar aí embaixo mesmo Também vai ver O que é isso aqui? Eu não lembro Vamos ver qual que é Ah, tá, esses Esse é de boa também Bora, sapinho Vai Lança tuas bolas Eita, não é isso não Ai! Eu não lembrava o que era que ele fazia, velho Mano, faz tempo, velho Faz tempo que eu joguei esse aqui também, né? Faz mais tempo ainda Ih, fodeu Pera, será que eu mato esses bichos aqui mesmo? Aí, mato Não sabia se eu... Ih, como é que eu... Ai, caralho No seu timing Ah, eu não tenho especial, então vou só flodar Isso aqui é só fazer isso aqui É só... A tática milenar aqui, ó De ficar andando pro vento Eita, não quer me comer Ai! Pera aí Ah, não! O que eu fiz isso? Nossa, agora vai ser o pior momento pra eu jogar... Mas eu não lembro agora Acho que não, né? Acho que eu posso ficar flodando aqui neles também, né? É, eu posso Não! Eu joguei pra baixo, velho Era pra eu estar atirando que nem maluco Não! Nossa senhora Esse é o mais fácil de todos E eu consegui levar dano nele Eu tô com um de HP Eu tô trolando muito! Caralho, eu tô jogando pior É porque eu não tô focando, velho Eu não tô focando Esse é o problema Esse é o problema Eu não tô focando Tá bom, vou começar a focar agora Eu não vou mais morrer pra nenhum bicho Até lá na frente Sou ridículo, velho A galera lá atrás, ó Aquele cara ali quer me comer, mano Ele tá com a faca me olhando Olha o jeito dele Toma 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 Já ficou putinho Já ficou putinho Vai Aí Tá Mano, é porque eu esqueci Que tinha três vidas Aí eu tava tomando dano E falei Ah, beleza Eu tenho um life gigantesco E é isso aí Essas vidas aí não importam Mas eu não posso tomar dano, velho Esqueci que é três vidas O tigre é a da bola, né? Isso aqui é fácil também Eu tomei dano no do touro, mano E agora no do... Touro Obrigado Touro é de boa, vai Tá assim, ele tá... Não... Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Por favor, qualquer um menos o difícil Qual é esse? Eu não lembro Esse é o mais fácil de todos Isso é literalmente só um dos bagulhos Será que o tigre que era o difícil E eu achei que era o fácil? Tá Tá, foda-se Foda-se Foi um recorde, mano Recorde mundial Vocês viram que apareceu? Você é o mais fodão do mundo E ganhou um recorde mundial Tá Eu vou pra cá O que isso aqui dá mesmo? Eu não lembro, mano Mas isso aqui é bem fácil Então Vou fazer rapidão Eu lembro que dava alguma coisa importante Não dava? Eu tô maluco Ah, aqui me dá o especial É isso Eu acho que é isso mesmo Então é isso que é importante Tá, então é importante mesmo Tá Easy Dá o poder Dá o poder, mulher Aí, foda-se Aí, ó Tomei leite na face Só equipar o super Alguém usa outro super, mano Além desse? Tem algum que... Aí, cara Eu quase fui pra DLC A DLC, ele é maldita, mano Posso fazer a versão da DLC também A DLC é mais maldita que o jogo normal, eu acho Eu sinto Aqui, pra esse aqui Bora Ai, bolinha, pau no cu Pera aí, pera aí É difícil de falar, mano Isso que é o foda É difícil falar e jogar isso aqui Não tem como Vem, bolinha Vem Aí, ó Bolinha, hein Aí, vai fazer besteira Aí, eu vou dar parry Toma Oh my god Ah, nem fudendo que não pegou nenhum Será que não pegou, mano? Ai, porra Tá Eu tô treinado nesse aqui, hein, mano Tô treinado Vai, vira logo o tômulo, mano Toma Toma Não vou nem esperar o especial, não Olha que eu joguei esse aqui sem saber mirar, mano Ai, caralho Ai Caralho Eu quase me fudi Acho que eu vou na minha estratégia normal aqui Conseguindo aqui Bora, porra Morre Toma Deve ser legal fazer uma speedrun na moral disso aqui Tipo assim Se eu soubesse jogar Será que tem alguma Alguma doideira que os caras fazem Pra ir mais rápido mesmo Ou será que é só ser bom E os caras ganham mais rápido O que esse doido aqui quer? Tá bom Será que eu tenho que ir aqui? Eu acho que esse pau tem que entrar aqui pra prender o avião É isso aí, né? Aí ele cria a ponte Entendi Entendi Pior que eu não gosto dessas de avião Talvez eu já fique preso aqui Nossa, eu odeio essa mulher Ela virou uma lua no final ainda E aquilo lá sim é uma merda Ai, meu Deus Eu odeio essa mulher Ah, virou um touro Fudeu Ai, caralho Fudeu 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 Pior que é muito rápido, mano Ai, Rosinha Não Peraí, vem cá Vem cá, sua filha da puta Toma Eu sei que ela tá doidinha Depois daquilo ali Ai, eu não gosto desse, mano Eu não gosto desse, velho Ai, meu Deus Caralho Ah, flecha do meio ainda pega também Não Não Nossa, nossa, nossa Nossa, eu vacilei demais Porra, eu vou morrer nela Com certeza, mano A parte do final é muito difícil pra eu passar de primeira Agora vai pro final Mas eu não vou passar Agora é a parte do fudeu total Listo, tá ligado? Que merda Tá na concentração total, tá ligado? Eu olho pro meu boneco Ou eu olho pra ela, tá ligado? Olho pra onde na tela? Tem muito canto pra olhar nessa porra Nossa Senhora Vai, 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 vai Vai ser agora Tô falando que é agora Porque é agora, tá ligado? Só ficar ali mais ligado com esse touro aí Porque eu tô tentando passar muito rápido Eu tô dando muito mole pra esse touro aí, ó Caralho, ele foi muito rápido Essa última dele, velho Que filha da puta Nossa, eu tenho que jogar isso aqui Eu vou me fuder Ela vai tocar alguma coisa Nossa, eu sabia Eu sabia, mano Eu sabia, mano Que ela ia atacar alguma merda Essa fila de uma puta Ela virou essa bosta aí Tá, eu tô com duas vidas aqui Eu tô com mais que uma Boa conta matemática Toma! Filha da puta Não Senhora! Passei dessa filha da mãe Toma, toma Mordisca Bora Passei dessa merda Eu odeio essa mulher aí, mano Bora pra outro canto Vamos essa porra aqui Floral Furry Furry! Ah, eu odeio essa flor também, mano Morra, flor Nossa, eu não lembro os padrões Nenhum dela, velho Ai, que engraçada essa flor Morra, filha de uma puta Peraí Morra Morra agora Ai, caralho Não! Nossa senhora, mano É muita coisa pra olhar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Uh, de primeira Florzinha só foda De primeira, mano Eu não esperava essa, hein De primeira 20 minutos ainda Vai, vai, vai Foda-se Não ligo, não ligo, não ligo Não ligo, não ligo Uhul! Arma, 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 arma Arma, arma, arma Arma, arma, arma Arma, arma 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 É, os personagens de banho de Kazooie, mano Bora aqui Pirâmide É o gênio, maluco É o gênio Isso aqui machuca? Não Ai, caralho Mano, o foda é isso Eu não lembro dos padrões desses bichos nenhum, mano Ai, bosta Eu tentei Dar um parry no negócio Me matei No caminho Nossa, eu acho que esse aí é o pior de todos É o pior de todos esse Acho que o dos gatinhos é de boa Ah, tem um da espada também Lembrei Esse é da espada agora Nossa, eu vi o pior de todos de novo Tem que prestar atenção É foda de prestar atenção Enquanto fala É sério mesmo Isso parece Parece desculpinha Mas é difícil É difícil falar merda Enquanto joga Tá ligado? Por isso tem que concentrar, mano Tem que se concentrar Mas é difícil se concentrar Tá bem Nem tô ficando pequeno aqui pra passar Porque o cara é sem medo Tá ligado? Isso aqui é minha primeira tentativa Aquelas duas primeiras lá não contou É a primeira tentativa Eita porra Eu quase me fodi Que eu não lembrava disso aí Esses rosas aí eu posso bater neles? Não, né? Muito provavelmente não Vai, joga essa merda aí Utei sem querer Mas vai, faz Faz teu nome, moleque Aí, deu certo Deu certo Vai vir um Cuphead agora, né? Não foi o Cuphead Ah, não, foi Ele roubou minha essência ali Vocês viram que ele roubou minha essência? Ele botou o negócio em mim Faz Aí, virou eu Tá ligado? Só que bem pior Como? Não, velho Eu tava bem, mano Nossa Eu tava bem, mano Agora eu venho gigantesco aqui de novo A gigantesca é a cabeça da minha piro... Nossa Eu não acredito Eu vou chegar no último chefão Ah, vou sim Ai, meu Deus Nossa, eu quase me bati no negócio, mano Por idiotice minha Quer dizer, tudo que ia acontecer aqui é por idiotice minha, né? No caso Ai, Cuphead Ai, meu Deus Que divertido, hein? Ele não é difícil, mano É só a última fase que é difícil E eu vacilei muito no Cupheadzinho, velho Eu morri pra ele porque eu tentei pegar aquele Parry Ali, sem necessidade nenhuma Toma Vai tomar um nos bays Ai, tomou nos bays Quem mandou? Quem mandou? Ai! Posso atacar, mano Peraí, tem que me ligar nisso aqui Ih, me ligar nessa porra aí Ih, peraí Ah, não Olha que otário, mano De merda Aí, toma Seu merda Consegui Foi de boa até Bora lá, hein Eu acho que eu consigo chegar no demônio Eu preciso passar por todos? Tipo assim Abriu aqui, né? Agora eu posso Eu tenho o direito de ir aonde? Quanto nenhum Peraí, isso aqui Quando eu coiso isso aqui Quebro o drag Abre pro dragão Eu queria pausar o timer, mano Porque isso aqui Tecnicamente eu só tô fazendo Porque, enfim Eu só tava testando, né? Isso aqui é fácil Caralho, mano Vamos logo Ah! Não Deixa quieto Isso aqui é fácil Sem zoeira Eu nunca tinha morrido nisso Mas foda-se Bora aqui, vai Eu vou matar essas merda aqui De qualquer forma Perdi um minuto e meio Da minha vida ali Eu odeio essa, mano Eu odeio muito essa Bora, vai Waffle de merda Eu acho que esses aqui Que vem depois Eu lembro mais Porque eu joguei mais eles Tipo assim, lembro um pouco Mais a pattern, talvez Porque eu passei mais tempo neles Vem algo de boa Algo de boa Esse merda aí Eu lembro dele ser fácil, mano Vai ver essas porrinhas Aqui no chão ainda Aí Bostinha morreu Vai, vem Sei lá O pilurito Não, esse é o pior Nossa, tem ela Atirando coisa Lá em cima Meu Deus Quanta putaria Isso aqui, mano Ai, meu fone descarregou Caralho Era só eu ter atirado Mais uma vez, né? Pera aí Eu vou pausar o timer Pro meu fone descarregou E eu tenho que botar O porra no meu fone aqui, velho Tenho que botar a porra Dentro do meu fone Voltou o timer Voltou eu Ai, caralho Ela já começou Eu não lembrava disso Nossa, ela é muito chata, mano Toma, sua filha da puta Eu vou morrer Porra, velho Caralho, era pra ficar invencível um pouco, mano Depois que você dá o seu Sua ult Aqui você volta numa posição merda Nossa, isso é o pior Ainda bem que veio indo no início Porque no início Que desgracinha, hein Pera aí, vai Concentra Mata-se, porra Não, velho Vai morrer ou graças a Deus Vai, porra Vai, joga Essa porra aí Foda-se Esse aqui eu não ligo tanto, não Acho que ele é de boa Acho que ele é o mais facilzinho Morri Nossa, se eu tomasse dano Pra esse Essa porra Dessa 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 Waffle Amanteigado Aí Tomei dano Pra ele, mano Que merda Me trancou ali de um jeito Cara, é incrível Como sempre Tô com um de life Nesse final aqui Essa é a segunda vez Que eu tô aqui Mas é incrível Que foi as duas vezes Será que eu tenho que acertar só nela Ou no monstro ali também vale, velho Tá bom Eu cheguei no canto Que eu vou travar Aquela merda daquele Waffle É muito bosta, velho Assim, às vezes ele é fácil Olha aí, eu falei nele Às vezes ele é fácil Às vezes ele é difícil Quase tomei dano pra ele Vai, vem um bem fácil Ah, tá Obrigado Se eu tivesse com a bola, mano Com o tiro bola Eu acho que ia ser melhor ainda Tá Foi o melhor que eu fui até agora Toma a ult Logo antes dela jogar a cabeça Vai, joga a cabeça Joga a cabeça, puta Ih, fudeu Ai Ai, meu Deus Cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano Como que eu fui de morrer Das duas últimas vezes Pra ganhar sem tomar um dano Dessa vez Tá meia hora, mano Tô pior do que eu Do que eu queria Mas tudo bem Vamos destruir o cara do trem Nem sei se precisa, né Acho que só precisa de matar dois Mas eu quero ir em todos os bosses Todos os bosses que eu consegui Vem, seu merda Eu odeio esse cara, mano Esse aqui foi um dos que eu mais demorei Tipo, na Na história da humanidade, assim Tem que quebrar esses patos Agora que eu lembrei Que eles são chatos pra caralho Aí Vai, aparece aqui Ele vai aparecer aqui no meio Esse aqui eu lembro Vai, palhaço de merda Aparece aí Nossa senhora Esse jogo é difícil, hein, mano Galera, vocês sabiam Aqui, ó Fato Gamer Vocês sabiam? Cuphead é difícil Gostaram do Fato Gamer? Se quiser mais Fato Gamer Comenta aí Fato Gamer, mano Fato Gamer Moment Eu acabei de tomar um dano Completamente de graça Caralho Que vida triste, mano É a minha Aí lá vem o trem É o trem da alegria Meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ai, meu Deus Quase tomei um dano Completamente de graça Como é que ele é um balão E eu não consigo estourar ele, velho Na moral Porra, se isso aqui fosse a realidade Tu tava fudido, mano Primeiro que eu sou um leite Toma isso aí, ó Toma isso aí E fica quietinho Porra, o negócio me dá um dano E foda-se mesmo assim Aí, ó Ficou tristão Esse bicho é muito chato, mano Nossa, isso aí é a pior coisa de todos Não, 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 não Pinguim safado Pinguim safadinho Não Nossa, velho Eu cheguei próximo, mano Passando esse puta aqui Eu vou estar um... Eu vou estar feliz, mano Bora lá, bora lá Eu não lembro como é que os pinguim, mano O que tem que fazer na hora dos pinguim Pinguim são muito pau no cu, velho Como é que pode? Como é que pode um animal... Aí, deixa eles rolar Agora mata eles Matei os dois pinguim dali Aí vai vir um trem Vai amassá-los Ok Quase com a ult Nossa, eles vieram tudo torto Agora Uta, 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 uta Oh my god Caralho, eu consegui passar esse cara Eu não achei que eu ia passar, mano Eu não achei que eu ia passar ele agora E nem é tão cedo Dragão Puta que pariu Nossa, aqui eu acho que eu não passo, mano Esse aqui eu generalmente acho que eu não passo, mano Ainda mais que falta só 20 minutos Isso é muito tempo, mas eu acho que eu não passo o dragão, mano Bora, dragãozinho Olha o rabinho dele ali, ó Olha o rabinho dele Não, velho Ah, mano, na moral Eu vou continuar, porque eu sei que eu não vou passar de primeiro Mas pelo menos eu vou aprender de novo o pattern dele, mano Que eu não lembro Vai... ele vai vir aqui, né? Esse aqui eu nunca entendi Ah, esses merdinhos aí Tá Acho que aqui eu consigo Nossa senhora Nossa, se eu tivesse com a bola aqui Seria mais fácil Esse aqui é o desafio do Cuphead Só com a arma original também, né? Porque eu não consigo usar mais nenhuma Eu não tenho dinheiro Chega um pouco longe até Vai, mostra o rabinho Vai, dragão Mostra esse rabinho aí Que eu sei que tu gosta Ai, caralho Tô muito concentrado, mano Agora eu não tô nem falando direito Que isso, velho Passou raspando no meu... Ai, meu Deus Nossa, eu não tô nem acertando, mano Se eu tivesse com a bola É bem mais fácil de acertar nessa hora aqui Eu não preciso estar tão baixo Porra! Nossa, eu fiz merda Por favor, mata Nossa, que merda, velho Que cocôzinho, mano Ai, meu Deus Eu atirei no negócio duas vezes Eu botei kit game ainda Puta que pariu Peraí Pausei o tempo Que eu quitei do negócio sem querer Tá, voltei Bora Mano, eu quero tentar ir numa fase Pra eu comprar outra bala Eu nem sei quanto que ela é Mas eu acho que vai... Não, essa não, mano Não, 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 não Eu vou naquela primeirona, mano Que eu sei que tem moeda Só não sei quantas que dá Eu só quero as moedas Tô um pouco me fodendo Pro resto da fase Se eu vou passar com uma vida Cinco mil vidas Bora, 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 bora Talvez valha a pena Talvez eu esteja perdendo tempo Completamente de graça Ó, mas já tem uma moeda aqui Era pra eu ter visto pelo menos Quantas que era, mano Tô tentando passar o mais rápido possível, mano Por isso que eu tomei dano ali Ai, meu Deus Eu vou morrer, velho Não vai ter valido a pena Eu ter ido tão rápido Nossa, não vai ter valido a pena Eu ter ido tão rápido Tô com duas moedas Mas eu vou morrer Eu morri na primeira fase Um pouco mais de cautela Vai que o pipete Um pouquinho mais de cautela Porra Nossa, eu quase me fudi Eu quase me fudi Meu Deus Pera aí, mano Pera aí Nossa, essa fase tem muita Muita informação E a primeira, mano Eles te lançam nesse inferno aqui Nossa, olha que desgraça de minha vida Tô tentando ir rápido Mas eu tô acabando me fodendo, vai Eu quero a terceira Eu acho que é três, mano Se for mais que três Tamo fodido Cara, é quatro? Tem quatro na primeira fase Não lembrava que tinha tantas Tá, agora eu vou com calma Que eu tô no final Não quero morrer no final Ainda mais que eu tô com uma vida Ai, meu Deus Caralho, tem outra Eu não acredito Eu não acredito Meu amigo Espero que vocês estejam rindo aí Pelo menos, né Da minha Da minha Existência Tá, eu tô no final de novo Agora com calma Com calma Pelo amor de Jesus Cristo Era só isso que eu tinha que fazer Era só isso Cara, eu perdi tipo um minuto e pouco aí, mano Dois minutos, talvez Não vende, né Não, não vende Goodbye o caralho, mano Ai, fodeu Eu não vou passar o dragão Dragãozinho Vai, por favor Tem a bola aqui Tem a bola Ai, não tem, mano Não tem a bola Porra Vou comprar esse, eu acho A bola vai vir agora Quer ver? Que merda, hein Que merdinha É isso que dá Não saber nada Desse jogo direito Tenho dez minutos Pra conseguir matar o dragão E eu não vou conseguir, mano Isso que é o mais triste Esse aqui é bom pro dragão? Naquela última parte? Esse aqui? Talvez, né Ou talvez não Talvez Seja fake news Eu tenho medo desse negócio Que dá muito pouco dano, velho Será que esse aqui é bom Pra essa parte aqui? Não Infeliz Tão infeliz Seu fogo de merda Tem nada pra fazer Tua vida não, porra Porra, tua mãe Deve ser uma puta, mano Tua mãe tá com fogo no rabo Isso sim Não, não faz isso contigo mesmo, não, mano Nossa senhora Eu vou ter um filho, mano Nossa, eu vou morrer ainda Como que eu me salvei disso? Ninguém sabe Nossa, aquele final é muito desgraçado E não vale a pena usar essa merda aí Que eu comprei Quer dizer, talvez valha a pena Mas eu não sei usar Então não vale a pena pra mim Era pra eu estudar as estratégias do Cuphead, mano Ir num vídeo E ver Estratégias Cuphead Aí eu via O que que é pra fazer, tá ligado? Aí talvez assim eu consiga Desse jeito aqui Tá bem difícil Sim! Nossa senhora Eu vou iniciar logo Porque senão não vai dar tempo Não vai valer a pena aquilo ali, mano Não vai valer a pena Ai meu Deus Será que eu treino isso aqui? Que eu treino e faço um vídeo depois? Só que não vale a pena eu treinar isso aqui também, né? Sabe por quê? Porque não vai acontecer Mas eu queria pelo menos chegar um pouquinho mais longe Eu não acredito, mano Olha isso É nisso aí que eu É isso aí que eu tenho que Essas coisas! E eu vou me concentrar agora Se liga Eu vou passar dentro Foco total, Liz Se eu passar o dragão eu tô feliz Senão eu vou ser infeliz pra sempre Nossa, esse merdinha, mano Tão merda Seu fogo! Também tem fogo no rabo Também tem fogo no rabo E eu não tô nem aí Eu falo mesmo Sem papas na língua Tá ligado? Sem papas na língua Foguinho Nossa senhora, mano Tenho mais raiva desses foguinhos aí Do que desse dragão, mano Que tristeza absoluta! Eu tô muito sad Não, mano Eu ia falar que pela primeira vez Eu tinha chegado aqui com duas vidas Mas aquele merda ali Tirou toda a minha felicidade Em um piscar de ovos, mano Que merda, mano Que dragãozinho infeliz O dragão é meu limite, mano Ainda mais sem as minhas bolas Nem pensei nas armas Pra ser sincero Que merda, hein? Não, velho Nossa, meu fone descarregou Caralho, que merda, velho Eu nem lembrava disso aí, mano O mundo tá me sabotando, velho Se eu perder aqui É por causa do meu fone, tá? Se eu perder Não é por causa das minhas habilidades É tudo culpa do meu fone E só ele E eu me fudi Tá, última tentativa Muito provavelmente Se eu estiver no meio da tentativa Quando acabar uma hora Ainda vai valer Tá bom? Caso, tipo assim Eu consigo uma hora e um segundo Só falando mesmo Porque provavelmente não vai acontecer nada Mas Ainda é bom falar, né? Morre, porra! Não te aguento mais! Aí, caralho Tô com três vidas, mano Não! 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 Eu vou morrer Que desgraça Mano, última tentativa Se eu passar Vai valer A tentativa de ouro, hein? Vai passar Dá uma hora ali A tentativa de ouro Tá ligado? A tentativa de ouro Tipo É a última tentativa Eu não posso dar retrai Eu fiquei Eu queria dar retrai ali Mas Não pode Eu já não tô vendo mais nada Tá ligado? Tô que nem o O Definition of Insanity Aqui Mesma coisa Aqui Direto Definition of Insanity Far Cry 3, mano Tô que nem o Far Cry 3, eu Toma aí o Far Cry 3 Nos base Que merda E passamos a uma hora Acabou de passar Mas como eu disse Tentativa de ouro E vai ser agora Se liga Modo Game Activated Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Modo Game Activated Modo Game Activated Modo Game Activated Modo Game Activated Fucking Modo Game Modo E foi aqui que eu cheguei Que merda, mano Lobo Lobo